Vamos deixar tudo do jeito que ele gosta. Precisa de um banco e uma mesinha no meio do lado do microfone. Vodka e laranja num copo longo, um maço de cigarros, um isqueiro e um cinzeiro. Boa noite a todos. Como devem ter notado, estou muito feliz hoje. Sabe aquela do cara que entra numa loja de roupas e pergunta Com licença, você tem algum traje de camuflagem? Sim, senhor, mas estamos procurando por ele há dois anos. Está com pressa? A morena mais linda de toda Serra Morena. Eu só queria formar uma banda. Você parece tímido, né? Mas depois, eles dois. Ela é uma daquelas mulheres que são boas em quase tudo, exceto em escolher um marido. Fala, conta as suas piadas. As pessoas acham você engraçado. Ele disse... Oi, como está o seu inglês? Ele está bem, mandou lembranças. Não sou um bom pai. E tampouco tenho sido um bom marido. Eu não sou um comediante. Mas faz as pessoas rirem. Você sabe aquela do... Meu gênio é engraçado porque é imperturbável. Esse é o meu personagem. Qual é a sensação de estar casada com um palhaço? Idiota. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri